Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos, está no ar o nosso Terra Viva, Debeona TV, pra todo o Brasil. E a gente abre o programa de hoje com a notícia aí bastante aguardada pelo agro-brasileiro. O governo federal lançou no Palácio do Planalto o Plano Nacional de Fertilizantes. O objetivo é diminuir a dependência de importações de 85% para 45% até 2050. Vamos acompanhar os detalhes. O PNF, o Plano Nacional de Fertilizantes, apresenta oportunidades além da redução da dependência externa, como a relação de produtos emergentes como os fertilizantes organominerais e orgânicos, os subprodutos com potencial de uso agrícola, os bioinsumos, os remineralizadores, nanomateriais e entre outros. São das minas e da energia que se produz praticamente toda a oferta de fertilizantes, potássio, fosfato, agrominerais, carvão, gás natural. Na maior parte do tempo, não nos apercebemos desse vínculo da mineração com a produção dos alimentos que consumimos. O quanto ela é igualmente essencial para tantos outros itens que fazem parte do nosso dia a dia. Na cerimônia, foi assinado o termo de descentralização eletrônica para viabilizar a realização da caravana Embrapa Fert Brasil. O desenvolvimento de tecnologias apropriadas ao ambiente de produção brasileiro, a formação de redes de apoio tecnológico ao produtor rural e aos técnicos compõem o plano e também integram a caravana. O Plano Nacional de Fertilizantes pretende readequar o equilíbrio entre a produção nacional e a importação. O objetivo é diminuir a dependência de importações de 85% para 45% até 2050, mesmo que dobre a demanda por fertilizantes. Segundo a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, não se trata do Brasil alcançar a autossuficiência, mas sim de se ter autonomia. Vamos trabalhar lado a lado com o Congresso Nacional para manter nossa legislação moderna e estável. Governança, construímos um conselho permanente para o acompanhamento das metas desse plano, visando ajustar seus rumos e a cada ciclo vencido, independente de interesses políticos, esse plano é um plano de Estado e não um plano de governo. Agora ele nasce e é apresentado a todos nós. Uma satisfação que nós apresentamos a todos do Brasil, que um governo, além de um compromisso com a coisa pública, ele busca se antecipar a problemas e buscar soluções. Tenho certeza que esse plano já é uma realidade, bem como votado no Congresso. brevemente será uma realidade também. Além da assinatura do decreto que formaliza o plano, o documento também institui o Conselho Nacional de Fertilizantes e Nutrição de Plantas, órgão que vai coordenar e acompanhar a implementação do Plano Nacional de Fertilizantes. O Conselho se instala hoje com a assinatura do decreto, já vem funcionando informalmente com a representatividade de todo o governo. Os setores do agro estão todos representados e isso nos traz tranquilidade, não só no nível político, mas também no nível técnico, porque uma inovação é que nós teremos quatro câmaras setoriais e que abrigarão técnicos de todas as nuances necessárias para a instalação e a execução do plano. Esse é mais um exemplo de como o Ministério trabalha integrado dentro de um conceito muito moderno de planejamento setorial descentralizado em conselhos. E agora um balanço aí da Expo Direto Cotrijal, né? Depois de cinco dias de evento em Não Me Toque, lá no Rio Grande do Sul, é hora de saber alguns dos números dessa edição. O faturamento chegou a 4,9 bilhões de reais. 263 mil pessoas visitaram a exposição. E a próxima edição da Expo Direto Cotrijal já tem data marcada. Vai ser de 6 a 10 de março de 2023. Claro, nós aqui do Canal Terra Viva vamos acompanhar tudo e manter você aí de casa muito bem atualizado mais uma vez. Dando seguimento na nossa lida, a gente fala agora do mercado dos insumos. O Felipe Fabri, da Escote Consultoria, traz um panorama da produção e do mercado de soja. Estou aqui hoje para trazer informações sobre o mercado de soja, que apesar do bom ritmo da colheita da safra 2021-2022 aqui no mercado brasileiro, tem acompanhado o cenário de preços firmes lá no mercado externo, em meio a toda essa tensão entre a guerra Rússia e Ucrânia, e também a quebra de safra na América do Sul. Com isso, os preços da saca de soja no Porto de Paranaguá ultrapassaram os R$200, negociados atualmente a R$206 por saca, um incremento de 4% nos últimos 30 dias. Com relação ao acumulado de 2022, nós temos um avanço de quase 20% na cotação da saca de soja aqui no mercado brasileiro, na casa ali de 19,8%. Com relação ao ritmo da colheita, como eu comentei, nós estamos com um bom ritmo até o momento. Nós tivemos até o dia 5 de março 52,2% da área semeada no mercado brasileiro já colhida, segundo informações da Conab, um incremento de 14,6 pontos percentuais com relação ao mesmo período na safra passada. Com relação a Mato Grosso, o principal estado produtor da oleaginosa, os trabalhos no campo estão em fase final, atingindo atualmente 91% da área plantada e com a cultura nessa temporada. Bom pessoal, para o curto prazo, a expectativa é que o mercado siga com preços firmes, apesar da maior disponibilidade da oleaginosa no mercado doméstico em meio a esse avanço da colheita, muito em função do cenário no mercado externo e também da quebra de safra na América do Sul, que deve seguir dando o ritmo dos preços, ditando o ritmo do mercado dentro dos próximos dias. Bom, por hoje é isso, obrigado a todos e até a próxima. Obrigada Felipe, nós vamos fazer agora o nosso primeiro intervalo de hoje, já já voltamos com o quadro Pecuarista em Prosa. Fique com a gente. Já estamos de volta com o nosso Terra Viva, a Debeona TV, e com mais novidade para você que estreou aí na semana passada, é o nosso novo quadro Pecuarista em Prosa. E esse é um espaço dedicado aqui para a gente ouvir histórias, desafios, sonhos de quem faz a pecuária brasileira acontecer. Vamos conferir então mais uma história de sucesso com a Regina Dourado. Olá pessoal, boa noite, uma ótima noite para todo mundo. Ainda no clima do Dia Internacional da Mulher, nós vamos conhecer mais uma pecuarista que tem trabalhado muito para o crescimento do setor e o melhor de tudo, ela tem inspirado outras mulheres. Quem eu recebo aqui na nossa sala de estar do Pecuarista em Prosa é a Rosângela Castelli, que trabalha com soja como diversificação, mas o carro-chefe mesmo é o leite com produção de silagem. A Rosângela já está conectada aqui com a gente, ela fala da região noroeste do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, Rosângela. Olá, tudo bem com você? Tudo certinho. Uma oportunidade incrível de poder participar deste programa como inspiradora de mais mulheres, principalmente. É isso aí, Rosângela. Tenho certeza que vai ser um ótimo bate-papo por aqui. A Rosângela já trabalha há 24 anos no setor, juntamente com seu marido. E hoje ela é administradora de mais ou menos uns três grupos de mulheres pecuaristas nas redes sociais. Rosângela, como que é essa troca de vocês no grupo? Vocês conseguem se ajudar aí, de fato? Bom, no momento, o grupo ainda é recente, né? Eu tenho os grupos de WhatsApp. Um é o Mulheres que Brilham. O segundo, o Trocando Receitas, que foi criado há poucos dias atrás pelo pedido de mulheres para a gente trocar receitas culinárias, né? E o outro é o de Mulheres do Leite, que faz parte das mulheres que trabalham na atividade leiteira. Além disso, eu tenho o grupo Leite Forte no Facebook, né? E junto com um veterinário, o Leonardo Moreira, a gente administra esse grupo, principalmente trazendo informações referentes à produção de leite, à inseminação, a vários outros assuntos importantes para a nossa atividade. E, Rosângela, falando aí dos altos custos de produção que todo mundo tem enfrentado aí nos últimos anos, quais alternativas vocês criaram aí na propriedade para lidar com tudo isso? Bom, aqui na propriedade, é meu marido que cuida dessa parte principal de administrar toda essa parte dos recursos, de tomar decisões, mas as decisões nunca são tomadas somente por ele. A minha participação é fundamental. Então, a gente senta, conversa e decide o que vai ser melhor para a nossa área. Em cima disso, nesse último ano agora, um ano totalmente atípico, né? Porque nós já saímos ou estamos ainda em clima de pandemia, certo? A gente entrou numa estiagem, assim, histórica, onde nunca foi visto antes uma seca com tanto tempo, causando tanto problema, tanta dificuldade. como, por exemplo, nós, a atividade do leite, a falta de pasto, o milho de silagem 100 grãos, somente com o milho do cedo, na verdade. Ele cresceu a uma altura razoável até, mas não fez a espiga de milho. Então, deu uma silagem de uma qualidade totalmente inferior aos outros anos. O milho do otardo, então, ele ficou um milho baixo com espigas de má formação, né? Por falta de chuva, com poucos grãos e também afetou a qualidade da silagem. Aqui na propriedade, a gente, para administrar, no caso, essa estiagem e a falta de... E os recursos que a gente tem, a gente buscou alternativas, tais como... A gente sempre deu olho no mercado, né? Nos preços do soja, porque o soja, o preço do soja, ele tem uma influência direta no custo da aração. Então, a gente, tendo o conhecimento de que o soja vai aumentar ou ia aumentar, a gente já se programou e comprou uma aração antecipadamente, antes que o preço aumentasse. Adubo, a gente também comprou antes do aumento, para o ano inteiro. E a silagem, como este ano várias foram as lavouras afetadas, muitos produtores que não têm atividade de leite, acabaram vendendo por um preço menor, pela falta de espiga ou, então, má formação ou até pelo pouco rendimento que daria o milho. Então, a gente acabou comprando o milho, um preço bem bacana, né? Um preço não caro e fez estoque para agora, nos próximos meses, termos trato para as vacas. Claro, não é uma silagem de qualidade como nos outros anos, vai ter que ser aprimorado junto com a dieta, com a aração de qualidade também, para que a produção realmente seja boa. Mas, não há, não tem problema, né? A gente coloca na dieta a aração mais rica em proteína e corrige o que falta na silagem. Bacana, Rosângela. Boas alternativas que vocês encontraram aí para lidar com tudo isso. Mas esse foi o momento mais difícil que vocês tiveram aí na propriedade ou tiveram outros momentos mais desafiadores? Eu diria que, por ser um ano atípico, é um ano difícil. Mas, para nós, foi mais difícil ainda, porque lá em 2020, a gente deu início a um sonho, que era a construção de um baracão, um freestyle. Na época, em 2020, eu saía de uma eleição, onde eu perdi como candidata, e a gente tinha falado um dia, assim, uma brincadeira, que se eu perdesse a eleição, nós iríamos partir para esse lado de fechar as vacas e colocar mais vacas na propriedade. Aconteceu que, no ano que eu concuri, meu marido, na última semana, no meu braço, o meu empregado acabou pedindo demissão e eu tive que assumir a propriedade. No caso, eu perdi a semana. Em vez de fazer a campanha, eu acabei ficando na propriedade para cuidar da propriedade. E, assim, a minha campanha, no caso, deixei de fazer a campanha. E eu acabei não sendo eleita como vereadora, que eu concuri na época. Então, depois disso, deu partida, então, a esse sonho de construir o freestyle. A nossa filha, ela sempre dizia que, o dia que nós colocássemos ou construíssemos um freestyle e colocássemos robô na propriedade, ela ficaria na propriedade para trabalhar e administrá-la. Para mim, aquele ano, colocar um robô era fora de cogitação, né? Porque isso era uma coisa praticamente impossível, uma propriedade pequena que nem a nossa. Mas, como a gente tinha esse sonho de construir o freestyle, a gente foi atrás, fez o orçamento, fechou o contrato e começou a dar início a esse sonho. Vendo e ouvindo as pessoas que já tinham freestyle, eles nos diziam, vocês automaticamente vão ter que fazer três ordenhas, porque a produção vai aumentar. E aí, então, a gente começou a cogitar colocar um robô. E outra, né? Na época, o preço estava bom, o preço do leito estava bom, a gente tinha recursos disponíveis, então, a gente investiu. O que aconteceu e o que ninguém esperava é que essa pandemia com mais força e o material de contato de uma maneira, assim, extrapolante, né? E a empresa que a gente contratou, na época, começou a dar para trás porque não encontrava os recursos disponíveis para a construção do galpão, né? Então, hoje já faz... Fez um ano, em janeiro, que a gente está nessa construção e ele ainda não está pronto. Mas, graças a Deus, está chegando finalmente. O robô já está instalado, falta terminar essa construção para que comece a funcionar tudo e comece a fluir de uma maneira a nos trazer alegrias, né? Porque, até então, este sonho, que para nós era um sonho, hoje, ele acaba sendo um pesadelo, porque ele nunca termina e as coisas tudo aumentaram num preço, se extrapolou, né? O material de construção, tudo. Então, é uma... Uma época bem difícil, hoje, em que a gente se encontra. Mas, com nossa fé e, digamos assim, o otimismo que a gente tem no nosso trabalho, não nos deixando abalar, já é um grande... um grande passo para que a gente possa chegar a realizar este sonho logo, logo. É isso aí, Rosângela. E quando esse sonho for realizado, você volta aqui para contar para a gente. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim, eu vou ter que encerrar o nosso bate-papo. Foi um prazer receber você aqui, ouvir a tua história, compartilhar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de poder participar e trazer um pouco da nossa história para as pessoas. Obrigada, Rosângela. E você, amiga e amigo pecuarista, vem contar essa história para a gente aqui. É só enviar um e-mail para o pauta arroba tvterraviva.com.br com seus dados que a nossa produção vai entrar em contato. Eu também vou ficando por aqui, mas sexta-feira que vem eu volto com mais pecuarista em prosa para você. Até mais. Combinado, então, Regina. Vamos fazer agora um rápido intervalo. Já, já voltamos. De volta com o nosso Terra Viva de Beona TV. E vamos direto para a nossa coluna Mercado Futuro de hoje com as principais movimentações da semana. Leandro Bovo. Olá, amigos. Aqui quem fala é Leandro Bovo da Radar Investimentos e estou aqui para fazer o nosso comentário semanal dos mercados. O Boi acho que chegou num ponto de equilíbrio ao redor de 350 em São Paulo. Um pouco mais para o Boi China, um pouco menos para o Boi Comum. Mas, aparentemente, está sem muita movimentação. O mercado continua meio travado nesse patamar. É um ponto de equilíbrio. E o que chamou a atenção nessa semana foi o imenso aumento do custo de produção. Ontem a gente teve o anúncio do aumento do diesel, gasolina, Petrobras, impacta diretamente toda a cadeia produtiva. Mas, além disso, mais importante que isso, o que a gente está vendo também é um impacto muito grande no custo do milho. O alto ou aumento do custo do preço do milho. E a gente viu nessa semana uma coisa que é raro. Eu não me lembro de ter acontecido no primeiro semestre, de março a julho, a gente não exporta milho. A logística é totalmente voltada para a soja. E a gente viu tradings muito ativas no mercado de milho, comprando milho para exportação. Então, os países do Oriente Médio, Espanha, países que compravam milho tradicionalmente da Ucrânia nesse período do ano, vieram se abastecer no Brasil. Isso subiu muito o preço do milho do Brasil. E esse estrago já está feito, porque a gente está exportando milho, ou seja, está saindo milho do Brasil no momento que a gente tinha que deixar o milho no mercado interno. O balanço, o estoque de passagem do milho já era muito apertado, então a gente tinha que conseguir segurar milho no mercado interno para fazer a ponte até a entrada da safrinha e esse milho está indo embora. Então, mesmo que a guerra acabe e as coisas se acalmem, o milho no mercado lá fora caia, esse milho que está indo embora agora vai fazer falta e infelizmente a gente vai ter que lidar com preços maiores, um custo de produção maior. Essa é a realidade e a gente não vai ter como escapar disso. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima semana. Vamos conferir agora as cotações do boi gordo. Começamos a lista das variações de hoje no oeste da Bahia. O boi registrou queda e agora está sendo cotado a R$ 292,50 e a vaca R$ 282,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. O macho caiu também na parte norte de Minas Gerais. Por lá ele não está valendo mais do que R$ 307,50. Quem quiser comprar boi em Paragominas no Pará vai desembolsar no máximo R$ 288,50. A única valorização do dia foi registrada em Dourados, Mato Grosso do Sul. Na região o macho agora vale R$ 308,50. E finalizamos a nossa lista de variações desta sexta-feira em São Paulo. Tanto em Barretos quanto em Araçatuba os preços ficaram estáveis. Nas duas praças o preço do boi é de R$ 337,00 no prazo de 30 dias. E vamos ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência e companhia. Ótimo final de semana e até segunda. Tchau!